Música 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 Fala rapaz, beleza? O FAKE STRAIN é vindo a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Na série de Minecraft É filme E bom pessoal O que a gente fez no episódio passado? A gente fez a nossa nanosabre Que é uma espada Muito forte, mas Infelizmente né, já que algumas pessoas Atacaram a nossa base E destruíram toda a nossa fonte de energia Não temos como carregar Pra eu mostrar, pra mim não existe Pra eu mostrar pra vocês A força dela né Mas tudo bem, tudo bem Mais pra frente eu construo uma MFA Isso daí é tranquilo, é de boa É tranquilo Bom, o que eu quero fazer com vocês Hoje galerinha Bom, eu quero começar A fazer a nossa armadura de nano Que é uma armadura muito Mas muito forte Mano, ó Nano Armor Só o capacete que é mais complicado Cara Porque você vai ter que fazer essa máscara Aqui ó Você vai precisar disso Porque eu nem sei como Nossa senhora, velho Quando eu jogava É... O Industrial Craft Mano, há dois anos atrás Não tinha isso, velho Não era assim que fazia Mas até que não é tão complicado não Mano, ó Se for ver Não é tão complicado de fazer, ó Isso daqui é de boa Sulfor eu não tenho Dura o sulfor só Mas depois eu faço o capacete Nos próximos episódios, beleza? Mas bom Vamos começar aqui então Eu já deixei aqui carvão Prontinho Quase Mano, no pente aqui, ó No pente, no pente Já peguei alguns também, ó Tá fazendo aqui Ok Tá acabando a energia daqui Tá acabando a energia daqui Então nós colocamos a energia A gente faz a energia, filho Beleza Bom Eu tenho aqui alguns Dust Que sobrou daquela vez, velho Que a gente fez a nossa mini laser, né? Fala nisso, mano Cadê a minha mini laser? Tá aqui, velho A minha mini laser Ela multiplicou Ela multiplicou Ah, eu vou deixar Vou dar uma pro caso depois Eu vou dar uma pro caso depois Mano, eu não sei porquê Mas os itens duplicam Não tem hora, galera Ontem, pra gravar A gente gravou a guerra A espada que o caso me deu A Rappier Ela multiplicou também É mais que isso, né, velho É um bug Deve ser algum bug, tá ligado? Mas tudo bem Beleza Bom Bora pegar aqui esses Dust Aqui, enquanto isso E vamos fazer o seguinte, velho Vamos fazer vários desses daqui Então, ó Vamos colocar aqui na Crafting Table Vamos fazer Ih Ah, é com 4 Não é com 4 Beleza Faz várias A gente faz 16 A gente faz 8 desse E a gente já coloca pra compressar ali, velho Colocamos pra compressar ali Agora já faz mais 2, né? 2 não é muito Mas dá pra fazer mais 1 aqui já Beleza Tá fazendo mais 9 ali Beleza Agora tem que esperar esses negócios ficarem prontos Mas, enquanto isso A gente vai fazendo os diamantezinhos Que vão ser utilizados no meio, né? Que como que faz? Galera Você vai colocar aqui, ó Headstone Headstone Eu vou precisar de quantos? 1, 2, 3, né? Então eu preciso de 3 negocinhos desse Então eu coloco aqui Coloco aqui 1, 2, 3 Ixi Calma aí Como que eu faço? Eu faço o pozinho E depois eu compresso o pozinho Hum, entendi Então 1, 2, 3 Beleza Beleza Depois é só compressar o pozinho, né? Beleza Bom, vou deixar fazendo aqui então Já fez 2 2 eu não faço nada Na verdade é 2 eu não faço porcaria nenhuma, né? Eu vou colocando mais aqui, mano O duro é que ele faz muito devagar, velho Eu ainda não tenho aquele negócio Tipo de... Update, tá ligado? Então vai demorar pra caramba pra fazer, velho É só eu deixar aqui pra fazer, né? Mano, eu acho que não tá seguro eu deixar as minhas coisas aqui, sabia, galera? Eu não acho que tá seguro, velho Eu acho que qualquer um pode vir em qualquer hora aqui e rebentar a minha base, velho Sei lá, né? Mas... Opa, já dá pra fazer a botinha agora Dá pra fazer a botinha Eu sei que com essa armadura eu acho que eu vou ficar mais forte que o resenho de galera lá, mano Na moral Bom, eu tenho que compressar o negócio agora, né, velho? Putz Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou esperar isso daqui compressar, velho Porque vai demorar pra caramba Pra caramba pra compressar Porque, mano, ó a velocidade que vai Ó como ele vai Aí aqui demora mais ainda, velho Então vai demorar pra caramba, galera Então eu vou esperar compressar, macerar Tudo certinho ali, beleza? E quando tiver quase tudo pronto Eu volto e a gente faz o resto da nossa armadura, beleza? Então eu vou dar um pequeno corte pra vocês É só um segundinho Mas pra mim é alguns minutos preciosos Então já já eu volto, galera Então eu já volto Bom, pessoal, eu já voltei aqui Já consegui fazer um diamantezinho desse daqui E vai dar pra fazer o nosso peitoral já Ai, que coisa linda Oh, que coisa linda Olha esse peitoral, galera Olha isso Olha isso, velho Lógico que ele não vai ser bom descarregado, né, galera? Então a gente tem que carregar ele com energia depois, velho Por isso que ele não é tão bom, entendeu, velho? Mas ele é muito bom Sério, ele é muito bom Mas, velho, dá pra fazer um outro peitoral com ele, mano Deixa eu ver se eu encontro aqui Armor Vai Vai Ixi, travou Ixi, foi Armor, beleza, ó Dá pra gente fazer o quantum, velho O quantum é muito fera, velho Na moral Que eu quero muito fazer esse quantum depois, mano Mano, essa mãozinha aqui também é bem fera de fazer, né, velho Hum 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 Depois eu vou fazer uns voodoo também, eu acho, hein Falar pra você Essa mãozinha aqui, velho Eu queria saber fazer ela Hand of the Dead Calma, vamos ver esses voodoo aqui, mano Esses voodoo aqui é mó louco O pique manja desses negócios, velho Eu não entendo nada disso daqui, velho Mas, ok, ok Bom Eu vou ter que esperar novamente, galera Tudo esse negócio Cozinhar Compressar Macerar Ó a demora Ó a demora, ó Pelo menos os diamantes A esmeraldadinha do meio O negocinho do meio Já estão ficando prontos, né É mais rápido Bom É o seguinte Eu vou esperar, galera Eles virarem o O carbon plate mesmo, beleza Porque senão vai demorar pra caramba E quando eles virarem Eu volto, beleza Senão, mano A gente vai ter que esperar aqui 30 horas, velho E vai ser meio Ficar meio chato pro vídeo, beleza Então eu vou esperar que ele ficar prontinho E eu já volto, galerinha Bom, galera Já fez algum Aqui Eu tô com 17 carbon plates Mano, demorou uma eternidade Mas, ok, né Bom Deixa eu fazer outra pedrinha antes ali Pra gente Calma Aqui 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 E aqui Beleza Deixa eu fazer isso daqui Pra deixar que vai faltar uma aqui Deixa eu ir compressando ali Bom Enquanto isso Vamos fazer as nossas coisinhas aqui Bom A calça Como que ela se faz Você põe um negócio Aqui Assim Ixi Aqui Aqui E aqui Boa Fizemos a nossa calça, galera Boa E a nossa botinha Ela faz assim, ó Assim 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 Ih, não é assim não É aqui É aqui Ai, que coisa linda Que coisa linda, galera Que coisa linda Que coisa linda Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Só falta o capacete agora, galera Que é mais complicado de se fazer, né, velho Nossa É muito mais complicado, velho Então eu acho que não vai dar pra fazer nesse episódio, galera Porque, mano, senão vai ficar um episódio gigantesco Mas, provavelmente, nos próximos Eu venho aqui e faço pra vocês Ok, galera Mas, então É isso aí, pessoal, mano Conseguimos fazer nossa Quase Full armadura de nano, né, velho Olha que coisa linda, velho Ela carregada, pessoal Essa daqui é muito forte Sério Muito forte mesmo, velho Então, mano Vamos ver na guerra Como que vai funcionar, né Eu acho que de armadura Eu sou um dos mais fortes Agora, né, velho Não sei Porque, mano Não sei, velho Do jeito que vocês falam Que o Resident é forte, mano Até parece que, tipo Ninguém mata ele, tá ligado Do jeito que vocês falam Sei lá, né, velho Ele pode estar forte pra caramba também Eu tô aqui falando merda, né Mas, bom, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixem aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e para o canal, beleza Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Vídeo meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite, ok Então, fiquem super ligados Aqui no canal, beleza E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E sabem Deixem aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal E é nóis Então, é isso aí Um beijo pra vocês Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá que é nóis Beleza Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau